Um terreno retângulo ABCD com 15 metros de largura e 78 metros de perímetro será dividido por uma cerca BE, conforme mostra a figura. Sabemos que AC é igual a 1 terço de CD, o perímetro em metros do triângulo. Então o problema é de quê? Perímetro. Acabou. Já sabe, geometria e perímetro. Só que, primeira coisa, você precisa encontrar esse lado aqui. Você precisa, de qualquer forma, encontrar esse lado aqui. Não tem jeito. Vai precisar encontrar esse lado. Vou chamar esse lado aqui de X, tá bom? Lado de X. Como é que você vai encontrar? Ele falou que o perímetro é 78. Galera, anota aí. Sempre que você tiver o perímetro, você vai fazer duas vezes o perímetro do retângulo. Sempre que você tiver perímetro do retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Então, olha para cá. Duas vezes 15 mais X vai ser igual a 78. Duas vezes 15 mais X, duas vezes a soma das dimensões. 15 mais X vai dar 78. 2 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, isso daí vai ficar 15 mais X igual a 39. Beleza? 78. Duas vezes foi dividindo. 15 está somando, vai para lá e diminuindo. Então, X é 39. Menos 15. X vale 24. Beleza? Então, o valor do X aqui é 24. Então, isso tudo aqui, calma aí. Então, isso tudo aqui vale 24. Vem comigo. Agora, ele diz que EC é 1 terço de CD. CD, galera, tem o mesmo valor, que é 24, tá? Essas dimensões são iguais, elas são paralelas. Então, aqui vai ser 1 terço. Para achar 1 terço de um valor, é só dividir esse valor por 3. Então, aqui fica 24 por 3, que dá 8. Aí, ele quer, na real, o perímetro desse triângulo aqui, lindo. Aqui vale 8. Aqui vale 15. E aqui eu vou ter que achar X. E agora, Renato? É teorema de Pitágoras. Pô, Renato, a questão era de perímetro. É, continua sendo de perímetro. Só que tu tem que aplicar o retângulo e agora o Pitágoras. Mas olha só, família. Anota isso. Existem alguns triângulos que, se você souber, tu vai gastar muito tempo. Ainda mais na VUNESP. Ó, toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. São chamados triângulos pitagóricos, tá? Isso tudo tem no nosso curso uma aula detalhada com todos que a VUNESP mais cobra. Explicando passo a passo. 5, 12, hipotenusa é 13. E tem outro que a VUNESP cobra, inclusive tá nessa questão, que é o 8, 15, 17. Tudo tá lá dentro do curso, tá? 8, 15, 17, passo a passo. Então, toda vez que os catetos... O que eu quero dizer com isso? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Tu nem faz conta. Catetos 5 e 12, a hipotenusa é 13. Renato, o que é cateto? Cateto, ó, primeiro, hipotenusa. Tu precisa saber o que é a hipotenusa. Hipotenusa é quem tá de frente pro ângulo de 90. O resto é cateto, tá bom? Então, aqui, ó, vem comigo. Hipotenusa 3, ó, catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Catetos 5 e 12, a hipotenusa é 13. Catetos 8 e 15, qual o valor da hipotenusa? 17. Aí, tu acha o valor de X aqui, 17, né? Como eu já tinha usado o X ali, eu vou botar Y, tá? Então, Y aqui vale 17. Pronto, achei. Não fiz conta, não joguei Pitágoras. Ah, eu prefiro usar o Pitágoras. Pode usar, sem problema, não tem problema. Você pode fazer, mas aqui eu sempre vou tentar te mostrar a maneira mais simples. E a maneira mais simples, mais rápida pra você, ainda mais em prova, que você tem que ganhar tempo, é essa, tá? Então, vamos lá. Perímetro. Como é que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Cara, tá curtindo esse vídeo aí? Dá o teu like aí, meu irmão. Parei até esqueci de falar isso, né? Dá o teu like aí, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi bom pra você. Pode ser pra mais pessoas, ele vai recomendar muito, beleza? Então, vai ficar 8 perímetros, mais 15, mais 17. 8 mais 15, mais 17, isso daqui dá 40. Então, o perímetro é 40. Show de bola? Qual é o gabarito aí? Letra A. Marco o V da vitória na letra A. Zero trauma, viu?